Agora, durante o almoço, a gente deu uma passada aqui em Poço Cumprido. Meu amor, qual é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara, você é residente aqui de Poço Cumprido, é? Sim. Me conta, quantos anos você tem? Dez. E esse rosto pintado é o que, Maria Clara? O tema da quadrilha. Você gosta de dançar quadrilha? Sim. Por quê? Porque é a minha alegria. Qual é o seu time? É cultura nordestina. Qual é o seu time? É cultura nordestina. 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 É cultura nordestina.